Presidente Fernando Henrique Cardoso, não podemos deixar o senhor ir embora sem antes falar sobre o dia da língua portuguesa, essa língua tão importante que vai das Américas à Ásia, falada por mais de 270 milhões de pessoas, qual a importância dessa língua e também do serviço em português aqui na ONU News? É muito grande, para começar pela razão que você disse, é uma língua falada em quase todos os continentes e por muita gente, muitos somos brasileiros que falam português, mas não só, tem na África, tem na Ásia, tem na Europa, e depois é uma língua rica, agora, por exemplo, eu vou ter que escrever uma pequena nota sobre essa de Queiroz, os Maia, vou fazer, trouxe até comigo aqui para Nova Iorque para reler os Maia, por quê? Porque ali tem uma construção fantástica de toda uma estrutura de uma sociedade e a língua é o meio de expressão disso, é uma língua que foi capaz, desde Camões e mesmo antes, de simbolizar aquilo que é importante para a humanidade, quando você fala da sua cultura, ao mesmo tempo, está falando do ser humano. E ao falar do ser humano, interessa a todos. Agora, quando você fala numa língua que é sua e que é capaz de se sofisticar a ponto de permitir a presença por séculos, como é o caso dessa de Queiroz, é uma grande coisa. E nós temos muitos autores, portugueses, angolanos, e hoje em toda a Paz, Moçambique, no Brasil se lê todo esse pessoal. Então, isso eu acho que é muito importante, porque isso dá o quê? Uma comunidade. E todos os países se defendem, não tem uma comunidade que fala inglês e que tem peso e não tem a francofonia, que é valorizada, nós temos que valorizar também a lusofonia. O que é? É um ativo político. Não tenha dúvida. Muito obrigada, presidente. Muito obrigada.